O presidente Lula, em recuperação de uma leve broncopneumonia, continuará despachando no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira. E é pra lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso, o presidente hoje trabalha aqui na residência oficial, e assim foi durante toda a semana por recomendação médica. A viagem à China, que precisou ser adiada, ainda não tem data definida. Nesta manhã, o presidente despacha com o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também com o advogado-geral da União, Jorge Messias. À tarde, o único compromisso oficial de Lula é uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. E ontem, o governo federal anunciou o novo conjunto de medidas para o controle dos gastos públicos. A proposta, que precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional, prevê piso e limite para os gastos, mas sem deixar de lado os investimentos em políticas públicas. Gastos específicos com saúde e educação ficaram de fora desse limite. Veja mais detalhes na reportagem. A ideia é assegurar gastos importantes, como saúde e educação, aumentar os investimentos em outras políticas públicas e trazer os pobres de volta ao orçamento, sem perder o controle das contas. Segundo o governo federal, a nova regra fiscal vai permitir que o planejamento das receitas e despesas garanta menos inflação, juros mais baixos, mais previsibilidade e a retomada de investimentos privados e internacionais. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. A proposta prevê um piso para investimentos públicos e os investimentos podem ser maiores se a receita aumentar. Segundo o governo, isso vai possibilitar, por exemplo, que o Bolsa Família atenda mais pessoas e que a política de valorização do salário mínimo seja mantida. Nós estamos falando de quatro anos sem se garantir casa popular para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós estamos falando de farmácia popular que ficou muito tempo com suas prateleiras vazias. Então, diante desse cenário, foi necessário gerar despesas permanentes, porque elas não são vistas como despesas. Isso é obrigação do governo federal. A nova regra fiscal também limita esses gastos, mas sem impedir investimentos. Para isso, o aumento das despesas fica atrelado ao saldo positivo nas contas do governo. Quanto maior for esse saldo, maior a margem para investimentos em políticas públicas. Isso dentro de uma faixa de tolerância, que varia de 0,6% a 2,5% ao ano, com gastos limitados a 70% da receita daquele ano. Se o governo federal não limita os gastos a 70%, no ano seguinte, só poderá gastar 50% do aumento da receita. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Quando a nova regra fiscal for aprovada no Congresso, o teto de gastos implementado em 2016 deixa de existir. Esse mecanismo foi criado com a promessa de impedir o governo de gastar mais do que arrecada. Mas desde que entrou em vigor, foi desrespeitado várias vezes. E mesmo assim, segundo o governo federal, o país não investiu em áreas importantes. A ideia é ter regras que sejam mais racionais, que mantenham as contas planejadas, sem novos impostos e sem prejudicar a população mais carente. Essa regra nos permite olhar para cada família desse país e dizer o seguinte, nós não vamos admitir que um dos maiores produtores de alimento do mundo, não vamos admitir que um país que é um dos que mais produz alimento do mundo, conviva com a fome nunca mais.